Olá pessoal, esse é um vídeo para apresentar os três cursos do Instituto do Mar da Unifesp aqui no campus Baixada Santista. Nós vamos começar apresentando o bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar, logo em seguida o curso de Engenharia Ambiental e depois o curso de Engenharia de Petróleo. Olá, tudo bem? Meu nome é William Conte e eu sou o atual coordenador de curso do bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar, chamamos de BICTIMA, que é um curso ofertado pelo campus Baixada Santista da Unifesp. Estou aqui para falar um pouquinho acerca desse curso. O BICTIMA traz uma proposta construída sobre três pilares, a flexibilidade curricular, a interdisciplinaridade e a formação em ciclos, que são características dos chamados bacharelados interdisciplinares. A flexibilidade curricular, bem, no BICTIMA, nós estamos falando de um curso que em unidades curriculares ele tem uma carga de 2.400 horas, sendo que dessas 2.400, 1.600 horas são de unidades curriculares fixas, então obrigatoriamente o estudante vai ter que passar exatamente por aquelas, mas outras 800 é o estudante quem escolhe quais os seres vão fazer, quais unidades curriculares vão fazer, dentro de um rol que o curso oferta. Então a gente vê daí que não se trata de um curso tradicional, trata-se de um curso em que o estudante tem um protagonismo nessa construção do caminho que ele faz ao longo do curso. A interdisciplinaridade é importante a partir do momento que a gente está falando de um curso de Ciências do Mar. E falar de Ciências do Mar é falar de problemas que envolvem aspectos físicos, químicos, biológicos, geológicos, legais, econômicos, sociais. Então essa interdisciplinaridade começa a ficar muito clara quando a gente dá uma olhada no perfil do egresso que o BICTIMA propõe a trazer. Então trata-se de um profissional apto a atuar na análise, identificação e resolução de problemas pertinentes à área de Ciências do Mar, de forma integrada, de forma ecossistêmica, a partir justamente desse domínio de conhecimentos das ciências exatas e da Terra, das biológicas e das humanas. É um profissional com formação crítica, reflexiva, interativa e ética, no discernimento das etapas e dimensões que envolvem o processo de geração, aplicação e disseminação do conhecimento científico e tecnológico. Também é um profissional com habilidades e competências para planejar, executar e gerir atividades relacionadas à exploração, uso e conservação de bens ambientais e de serviços ecossistêmicos nas zonas costeiras e oceânicas. A parte da formação em ciclos fica, claro, nessa transparência, em que a gente mostra a entrada no BICTIMA via SISU, ENEM, nós ofertamos 200 vagas anuais, 100 vagas no vespertino e 100 vagas no noturno e trata-se de um curso de 3 anos de duração. Então, ao final desses 3 anos, o estudante, a estudante, ganha um diploma de bacharel interdisciplinar em ciência e tecnologia do mar. A partir desse momento, com esse diploma, ele pode ir direto para o mercado de trabalho ou ele pode ir para um curso de formação específica, que são os chamados, então, cursos de segundo ciclo, entendendo o BICTIMA como um primeiro ciclo, mas um curso terminal. Os cursos de formação específica ofertados pela Baixada Santista são o curso de engenharia de petróleo e o curso de engenharia ambiental. Para passar do BICTIMA para esses cursos de formação específica, o estudante, a estudante precisa passar para um edital específico para fazer essa progressão. Uma vez nas engenharias, as engenharias são terminadas ao término de mais dois anos e meio. Então, nós estamos falando de cumprir BICTIMA mais uma engenharia num período de cinco anos e meio, tendo nesses cinco anos e meio dois diplomas, um associado ao BICTIMA e outro associado ao curso de engenharia pretendida. Se esse não for o interesse do estudante, ele pode sair do BICTIMA e ir para um curso de pós-graduação, fazer uma especialização, fazer um mestrado, fazer um doutorado. Essa pós-graduação é entendida como um terceiro ciclo, que também poderia ser acessada pelo estudante após ter feito um curso de formação específica, ter feito uma das engenharias. coisas. Bom, a ideia do curso é essa, agradeço a você pela sua atenção, deixo aqui o e-mail da coordenação de curso, coordenacal.bictimar.unifesp.br. Muito obrigado. Olá, essa é então a apresentação do curso de engenharia ambiental da Unifesp, aqui no Instituto do Mar. A forma de ingresso no curso é através do bacharelado interdisciplinário em Ciência e Tecnologia do Mar, mas também pode ser através de um processo de seleção externa, com vagas abertas para graduados, quando existem essas vagas disponíveis. A interdisciplinaridade é uma das principais propostas do curso, que ela abrange então as ciências exatas, humanas e biológicas. O curso apresenta uma flexibilidade curricular com alta carga de letivas para adequar a formação às expectativas do estudante. É uma pesquisa científica e inovação tecnológica, com atividades de laboratório e atividades de campo. O profissional apresenta uma formação abrangente, com conhecimentos de ciências exatas e da Terra, ciências humanas, ciências biológicas e um raciocínio crítico e reflexivo. O profissional formado pela Engenharia Ambiental do Anifesp, pelo Instituto do Mar, ele é capaz de compreender e desenvolver, principalmente, tecnologias sustentáveis, que estão muito em voga hoje em dia. Então, será um profissional que terá capacidade de atuar na identificação e resolução de problemas ambientais, considerando aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais, tecnológicos e culturais. Terá uma capacidade de aplicar uma visão ética e humanística em atendimento às demandas da sociedade. Muito obrigado pela atenção. A coordenação do curso de Engenharia Ambiental atualmente é o professor Ronaldo Torres e o professor Akio Sakurai. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esta é a apresentação do curso de Engenharia de Petróleo e Recursos Renováveis da Unifesp. Este curso faz parte de um ciclo composto por dois cursos, sendo o primeiro deles o Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar. Este primeiro curso possui foco em uma área abrangente de conhecimentos, visando formar profissionais com sólidos fundamentos teóricos e práticos e visão integrada de diversas áreas áreas do saber. Este primeiro curso contém seis semestres de duração, aonde o estudante vai acessar as diversas áreas de conhecimento com foco nas ciências relacionadas ao mar. Após esse processo, é possível acessar as demais semestres, cinco, para concluir então a graduação em Engenharia de Petróleo e Recursos Renováveis. O ingresso, desta forma, é feito através do SISU, optando-se pelo Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar. Na sequência, ao se formar, o aluno faz uma opção por processo seletivo interno para seguir para Engenharia de Petróleo e Recursos Renováveis. É possível também acessar o curso a partir de transferência de estudantes de outros bacharelados interdisciplinares ou cursos de Engenharia, sendo o critério a análise curricular comparativa com o que se estuda no BICT-MAR. O projeto pedagógico do curso de Engenharia de Petróleo e Recursos Renováveis é composto pelo objetivo de formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, fazendo com que seja possível desenvolver novas tecnologias e atender demandas da sociedade. O curso atende às exigências do Conselho Federal de Engenharia e cumpre com as DCNs de Engenharia de 2002 e a nova DCN de 2019. Esta nova DCN preza pelo foco no desenvolvimento de competências, aplicação de métodos inovadores de ensino e promoção de diversidade formativa, coisas que o nosso curso já fazia antes desta DCN ser publicada. A situação legal do curso é a de autorização completa, ou seja, tivemos autorização inicial em 2014, fomos reconhecidos em 2018, passamos pelo primeiro ciclo avaliativo com a nota máxima em 2017 e tivemos a concessão final do CREA em 2018. A trajetória e as matérias que são estudadas visam formar um egresso capaz de trabalhar com exploração e perfuração, transporte e logística, refino petroquímica e energia, incluindo aí os recursos renováveis, com foco em áreas de atuação diversas, atuações em empresas do país, órgãos governamentais e trabalhar com esse futuro da engenharia de energia alternativa. A matriz curricular completa do curso de Engenharia de Petróleo, então, tem 11 semestres, sendo que o primeiro ciclo de seis semestres corresponde ao bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar e os outros cinco semestres, então, propriamente a especialização das matérias de Engenharia de Petróleo e Recursos Renováveis. Os egressos deste curso têm trabalhado em diversas áreas, como a produção e exploração de petróleo, projetos de energias renováveis, petroquímica, tecnologia da informação, setor financeiro e estão sendo muito bem absorvidos no mercado, independente das flutuações que estejam ocorrendo no setor. Gostaríamos de trazer a informação de que ano que vem, 2022, estará sendo ofertado o curso de Oceanografia. O regresso do bacharelado de Ciências do Mar terá a opção de ir para alguma das engenharias, para o curso de Oceanografia ou então para o mercado de trabalho ou uma pós-graduação. Essas serão as suas opções e o aluno poderá escolher o que pretende fazer. Para finalizar, apresentaremos agora algumas das aplicações e como o profissional pode atuar, tanto o profissional formado na Engenharia Ambiental ou na Engenharia de Petróleo e os egressos do próprio bacharelado de Ciências do Mar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Todas as substâncias químicas que nós fazemos uso dos nossos bens e produtos de serviço, mais cedo ou mais tarde, acabam chegando nos oceanos. Enquanto uma zona costeira pode ser muito benéfica para a saúde física, para a saúde mental, ela também pode causar impactos negativos se esses ambientes estiverem contaminados e degradados. Como nós estamos numa região extremamente industrializada, um porto gigantesco, a nossa água se tornou muito poluída e houve uma queda muito forte do setor pesqueiro da pesca artesanal. Olhar essa interface mar e terra de maneira complexa requer uma abordagem inter e transdisciplinar. Nós temos focado as nossas ações voltadas às organizações, às comunidades e às pessoas afetadas pelos acidentes ambientais. Essas pesquisas contribuem para ampliar a concepção de saúde e entender que lutar pelo meio ambiente é você lutar por si, pela sua família e pela comunidade. A gente é um movimento que tem apoio de vários segmentos da sociedade civil, inclusive da Unifesp, que nos dão o suporte técnico para subsidiar a nossa luta em defesa do meio ambiente. Existe uma preocupação global muito grande em preservar a biodiversidade. E hoje é sabido que existem cinco grandes ameaças e a poluição é uma dessas top 5 ameaças à biodiversidade. Então uma das linhas de pesquisa que eu tenho desenvolvido aqui é tentar entender como essas substâncias químicas perigosas produzidas pela atividade portuária e industrial da região se disseminam pelo estuário. E a segunda parte é tentar entender como essa contaminação pode produzir algum efeito danoso sobre os organismos que aqui habitam. Então nesse contexto, um dos projetos que eu tenho atualmente avalia alterações na forma de conchas de determinadas espécies de moluscos ao longo de um gradiente de contaminação. E aí os primeiros resultados já publicados mostram que na área onde os níveis de contaminação são maiores, as conchas são mais frágeis, mais baixas e têm menor densidade. O oposto acontece nas áreas onde os níveis de contaminação são mais baixos, as conchas são mais resistentes, mais altas. E a gente encontra um cenário intermediário onde os níveis de contaminação são considerados moderados. E de que adianta estudar a forma dos moluscos? Isso parece muito pouco aplicável. Só que na prática você tem aí nas mãos uma ferramenta simples para avaliar a qualidade ambiental. Isso traz como benefício uma redução de custo e uma facilidade na obtenção desses resultados. A nossa expectativa é que no futuro essa ferramenta desenvolvida aqui na Universidade Federal de São Paulo com apoio da FAPESP possa vir a ser universalmente utilizada para avaliação de qualidade ambiental. Eu tenho trabalhado com contaminação e os efeitos do que a gente chama de contaminantes emergentes. A gente começou trabalhando com fármacos. Os nossos primeiros estudos detectaram ibuprofeno, losartan, diclofenaco, paracetamol, cafeína, que são substâncias do dia a dia que a gente esperava de fato encontrar. E aí então a gente se surpreendeu porque nesse início apareceu cocaína e o metabólito, que não era o foco das pesquisas iniciais. E aí a gente percebeu, bom, aqui tem uma outra questão, que vai além das fronteiras da química ambiental, da toxicologia ambiental. A gente tem um problema social importante, a gente tem um problema de saúde pública importante com os desdobramentos ambientais. E a gente começou a fazer um link então dentro de um conceito maior, que é o conceito de saúde ambiental. A gente começou a perceber que a nossa saúde, ou intervenções na nossa saúde, geram impactos importantes na saúde dos oceanos. Que, por outro lado, também pode gerar impactos importantes na nossa saúde. Por mais que eu possa fazer um teste molecular, eu preciso entender que eu estou trabalhando num problema socioambiental, que tem diferentes dimensões, que as dimensões precisam ser consideradas para uma diminuição do problema, para uma solução para esse problema. Quando se fala em crise ambiental, existe um discurso de que todos sofremos os impactos dos problemas ambientais. Porém, há sim grupos sociais que têm historicamente sofrido de maneira desproporcional, principalmente aqueles grupos sociais de baixa renda, marginalizados. E o caminho, acredito, de justiça ambiental não é somente despoluir, por exemplo, um ambiente contaminado, mas sim gerar espaços públicos para a participação dessas comunidades locais, para que elas tenham autonomia de decidir o que elas querem para o lugar que elas vivem. Acho que o nosso papel é discutir cientificamente, é discutir com a comunidade, é ajudar a comunidade a buscar os seus direitos e a cuidar da saúde dessas pessoas. Diante disso, na graduação, nós temos uma atividade de visita aos territórios impactados por crimes ambientais da região. Num segundo momento, nós vamos conversar com as pessoas que habitam este território e perceber de que forma elas entendem que a saúde delas está prejudicada pela condição de vida. E num terceiro momento, a gente faz uma abordagem interdisciplinar em que os estudantes fazem vários encontros com essas pessoas e produzem a própria história de vida dessa pessoa. A partir dessa produção, as pessoas começam a pensar na sua própria realidade. e entender por que a saúde delas está tão comprometida. É uma pesquisa que é dada uma devolutiva a essas pessoas, quer dizer, cada um deles recebe aquilo que produziu junto conosco. Essa pesquisa também é entregue à unidade de saúde do bairro e a gente discute com os profissionais da unidade de saúde. Ou seja, a universidade não vai só lá levantar uma informação e os alunos para fazer um trabalho acadêmico. Ela vai para se comprometer com a realidade e dar um retorno às pessoas. Acho que este é um papel fundamental que a universidade, e fundamentalmente a universidade pública, precisa desempenhar. Uma das formas de mostrar esse compromisso ético-político é de trazer as pessoas aqui para a universidade. A gente tem criado espaços de discussão sobre as questões comunitárias. Esses espaços são concretizados a partir da presença de moradores, mas principalmente de lideranças comunitárias e profissionais de saúde. A gente poderia dar como um exemplo a primeira pessoa para quem a gente apresentou o projeto, esse de potência de ação dos agentes comunitários de saúde. Eu era morador da Unidade de Saúde dos Pescadores, eu cresci ali, eu vi aquela comunidade se desenvolver, as suas contradições, as suas dificuldades. O meu contato com a Unifesp começou em 2012. Na época eu estava gerente da Unidade de Saúde da Família da Unidade de Saúde dos Pescadores. Foi quando o professor Carlos chegou com um projeto de extensão. A Unifesp tem um papel importante no desenvolvimento da comunidade e do entorno. No final de 2017 a gente tomou conhecimento da Cava Subaquática, uma cratera no meio do manguezal, onde são depositados resíduos, sedimentos altamente contaminados. E a gente reconhece esse procedimento como algo que prejudica o meio ambiente e oferece risco à saúde da população da Baixa da Santista, porque nós somos consumidores de frutos do mar. A Cava tem o tamanho do estádio do Maracanã, para vocês terem ideia. Ela foi aprovada da forma correta, mas ela não foi construída da forma correta. Então ela virou um lixão submerso. Não há garantia nenhuma, nem por baixo, nem pela lateral, nem por cima, do que aquele sedimento tóxico permaneça confinado ali. Uma das empresas envolvidas com o Brumadinho também está envolvida com a Cava Subaquática. Aconteceu lá, mas isso não quer dizer que a gente também não tem essa vulnerabilidade. Nós somos uma região portuária e industrial e, portanto, somos alvo de risco e de problemas ambientais permanentes. Nós começamos a fazer um mapeamento aqui no estuário dos principais conflitos socioambientais que envolvem comunidades de pescadores artesanais. Quando se fala, então, em conflitos judicializados, identificamos mais de mil processos levados adiante por pescadores artesanais impactados por acidentes das diferentes indústrias. Nós estamos espacializando, fazendo um mapa desses conflitos, identificando esses casos que a gente chama de injustiça ambiental. Nós temos casos antigos aqui, como, por exemplo, uma empresa de Cubatão. Então, em um determinado momento, entre 1976 e 1981, foram despejados resíduos clandestinamente em várias regiões da Baixa da Santista. A empresa está sendo obrigada a remediar, mas populações ficaram expostas durante décadas a esses resíduos. Então, o núcleo de estudo e pesquisa antissocioambiental, junto com a CPO, que eu também coordeno, a gente tem uma atenção especial, por exemplo, nesse caso, para ver como as pessoas estão sendo impactadas e como o poder público está resolvendo esse problema. É uma ação interdisciplinar que você tem que ter. Você acaba tendo que articular com os três poderes e com vários profissionais. Nós temos construído parceria, temos discutido muito e apoiado, na medida do possível, o Ministério Público no que se refere a essas questões. E o que eu acho que é muito interessante também é que os promotores públicos, eles vêm à nossa universidade, eles vêm discutir a questão. E isso, além de, evidentemente, promover o debate, contribui para a formação de profissionais mais comprometidos com a nossa realidade. A assinatura de termo de compromisso com o Ministério Público, ele começa a partir do nosso esforço em estabelecer esse vínculo. O que eles vêm colocando, e que nós, da universidade, vemos tentando fazer, é colocar projetos fundamentados, bem construídos, cientificamente qualificados, à disposição do Ministério para um financiamento. O acordo de cooperação técnica foi firmado entre a Procuradoria da República em São Paulo e a Unifesp, com a ideia de uma parceria, onde a universidade possa colaborar em casos que o Ministério Público atua, ajudando na produção, por exemplo, de pesquisas, laudos, que possam contribuir para a atuação extrajudicial ou mesmo até a atuação judicial do Ministério Público Federal, no âmbito estadual. O acordo prevê, portanto, que parte de recursos que o Ministério Público obtém em indenizações ambientais, por exemplo, possa reverter no sentido de que a universidade tenha condições de fazer trabalhos de pesquisa que também representarão conhecimento e produção de informação que ajudará na proteção ambiental, na recuperação ambiental, além da questão ambiental, para outros temas de interesse das duas instituições. Zonas costeiras são, globalmente, zonas de adensamento urbano, então a maior parte das pessoas vivem perto da costa, então isso já dá para a costa uma pressão humana significativa. O papel do estuário do Manguesal é que ele é sustento de muitas famílias. Durante muitas vezes, meu pai saiu para a pista para vender caranguejo e foi dessa venda de caranguejo que ele acabou me criando. Quando falta emprego no polo industrial, aumenta o número de pescadores e de pessoas que vivem da pesca. Se eu não cuido hoje de mim, se eu não cuido do meio ambiente que eu estou, o que eu vou deixar para as próximas gerações? Precisa ficar claro que a discussão não é contra o desenvolvimento. O desenvolvimento pode ser saudável. Não são coisas tão absurdas assim. Você ter a sua praia limpa, o seu transporte, a sua casa, e isso pode ser feito de forma correta. Incompatível é a ganância pelo lucro. Essas noções a gente passa para os nossos alunos, porque eles vão lidar com a consequência disso. Infelizmente. 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 Legenda por Sônia Ruberti